Já havia um caminho percorrido com adesões de uma assembleia, mas o Tribunal de Justiça do Paraná, atendendo o pedido de alguns credores, invalidou o que havia sido feito. Com base naquilo que foi considerado irregular, o Grupo Lavor, através do seu corpo jurídico, retomou os trabalhos. A ideia agora é só a gente, digamos assim, refinar o processo, fazer alguns alinhamentos com as diretrizes que o Tribunal determinou na decisão, para que a gente consiga aí ter uma nova aprovação do plano nesse curto prazo. O advogado Pablo Laforga explica ainda que as reuniões começaram na última semana no Sindicato Rural em Pato Branco por comunidade. Ela vem sendo bem vista pelos produtores, já temos uma adesão considerável por parte deles, já estimamos aí algo em torno de 30%, 35% já foram até o sindicato, votaram. E dentro dessas reuniões que a gente vem realizando durante a semana, acho que alguns pontos interessantes para a gente observar são os seguintes. A gente fez a divisão por comunidades, mas aqueles que não puderam ir no dia da sua respectiva comunidade, eles podem ir em outras reuniões sem nenhum problema. E além disso, a Lavora disponibilizou dois colaboradores para ficarem full time dentro do sindicato, para esclarecer eventuais dúvidas e coletar esses termos de adesão dos produtores rurais. A proposta é repassar para os cerca de 850 agricultores credores parte da estrutura do Grupo Lavora, especialmente os armazéns como pagamento da dívida. A gente fazer um amealhado de patrimônio, que é relacionado com a atividade dos produtores rurais, isso seria integralizado dentro de uma empresa e os produtores rurais converteriam seus créditos em ações dessa nova empresa. E com isso, eles ficariam donos dessa estrutura que a gente pretende transmitir para eles. Pablo pede que os produtores credores procurem o Sindicato Rural em Pato Branco para adesão ao plano. Nós colocamos como prazo final o dia 20 de maio, mas a ideia é o quê? Quanto antes a gente conseguir essas adesões, em especial dos produtores, porque das outras classes nós já estamos trabalhando, mais rápido vai ser o pedido do requerimento para o magistrado para que homologue o plano e para que aprove o plano. Então, quanto antes esses produtores conseguirem ir até o sindicato para conseguir manifestar sua intenção de voto, mais rápido vai ser os próximos passos em relação à transferência dos ativos para eles.